Abertura Abertura Estou pronto Sim, coleta Sim, coleta O que é isso? Olá, colegas. Olá, construí. Sim, entendido, colegas. Sim, entendido, colegas. Quais as vossas ordens? Sim, estou pronto. Sim, colegas. Quais as vossas ordens? Caçar. Olá, caçar. Estou pronto. Sim, colegas. Sim, colegas. Sim, colegas. Estou pronto. Sim, colegas. Estou pronto. Sim. Construir. Construir. Olá. Construir. Quais as vossas ordens? Olá. Coletar. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Sim. Estou pronto. Sim. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. O que é isso? Estou pronto. Sim. Quais? As vossas ordens. Sim. Entendido. Coletar. Estou pronto. Sim. Farei-lo-ei. Estou pronto. Sim. Farei-lo-ei. Entendido. Sim. Construir. Olá. Sim. Construir. Olá. Quais? As vossas ordens. Construir. Estou pronto. Farei-lo-ei. Construir. Estou pronto. Farei-lo-ei. Sim. Farei-lo-ei. Sim. Farei-lo-ei. Farei-lo-ei. Quais? As vossas ordens. Olá. Sim. Construir. Quais? As vossas ordens. Sim. Farei-lo-ei. Construir. Sim. Farei-lo-ei. Entendido. Cortar madeira. Olá. Farei-lo-ei. Quais? As vossas ordens. Construir. Estou pronto. Construir. Sim. Farei-lo-ei. Construir. Olá. Olá. Sim. Farei-lo-ei. Construir. Estou pronto. Construir. Quais? As vossas ordens. Estou pronto. Farei-lo-ei. Sim. Sim. Farei-lo-ei. Construir. Construir. Estou pronto. Sim. Olá. Cris. Inferno-ei. Construir. Sim. Construir. Quais? As vossas ordens. Construir. Sim. Construir. Sim. Construi-i. Sim. Farei-lo-ei. Construir. Estou pronto. Construir. Sim. Construir. Estou pronto. Entendido. Sim. Estou pronto. Entendido. Sim. Sim. Construir. Estou pronto. Entendido. Sim. 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 Estou pronto. Ok. algún modo. Sim. Sim, estou pronto, farei-lo-ei. Sim, corta-me-ei. Sim, estou pronto, farei-lo-ei. Sim, ir-me-ei, corta-me-ei. Sim, corta-me-ei. Olá, minera-ei. Estou pronto, trabalhei-o-ei. Quais a sensação das fotos dele? Sim, estive pronto, farei-lo-ei. Quais amass � contemporary? Sim, eu estava necessário trabalhar혼ados em museais. Sim, corta madeira, farei loei. Sim, corta madeira, farei loei. Sim, farei loei. Sim, farei loei. Estou pronto. Sim, estou pronto. Sim, farei loei. Sim, farei loei. Estou pronto. Sim, farei loei. Construir. Estou pronto. Ao seu destino, as armas. Olá. Olá. Sim, construir. Estou pronto. Sim, avançar. Sim, farei loei. Entendido. As armas. Sim, farei loei. Cortar madeira. Entendido. Cortar madeira. Ao seu destino. Sim, farei loei. Sim, avançar. Atenção, aça. Sim, farei loei. Sim, farei loei. Comenturir. Quais salvaventa, atacar? Ao seu destino. As armas. Sim, farei loei. Sim, irmei. Construir. Sim, consacrar os vossos ordens. Sim, atacar! Quais, estou pronto. Estou pronto a construir, construir. Olá, sim, quais são as vossas ordens? Sim, olá, construir, construir. Ao seu estilo, avançar. Estou pronto a construir, cortar madeira. Estou pronto a construir, cortar madeira. Quais são as vossas ordens? Sim, olá, construir. Sim, olá, construir. Estou pronto ao seu estilo. Quais são as vossas ordens? Entendido, cortar madeira. Sim, olá, construir. Quais são as vossas ordens? Sim, olá, construir. Sim, olá, construir. Quais são as vossas ordens? Quais são as vossas ordens? Entendido, cortar madeira. Olá, слушá, olá, construir. Entendido, cortar madeira. Ao seu despo. Sim, olá, construir. Sim, olá, construir. Sim, 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 sim. Entendido. Estou pronto. Sim, sim, sim. Construir. Estou pronto. Construir, construir. Estou pronto. Construir. Impulso. Construir. Sim, cortar-me. Estou pronto. Quais? Sim, farei-lo. Construir. Olá, entre sim, farei-lo. Construir. Quais são vossas ordens? Entendido. As armas. Sim, farei-lo. Entendido. Farei-lo. Sim, farei-lo. Sim, farei-lo. Construir. Sim, farei-lo. Entendido. Construir. 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 Estou pronto. Sim, estou pronto. Construir. Sim, estou pronto. Construir. Sim, ao seu dispor. Quais são vossas? Sim, farei-lo. Sim, farei-lo. Entendido. Sim, farei-lo. 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 Ao seu dispor. Sim. Sim. De silent três. Quais são as vossas ordens? Às armas? Sim. Às armas! Sim. Sim. De운데. Sim. Dewhite. Atacar. Às armas! Sim. Ao seu dispo Quais são as vossas form Sem fortes? Far, administriu. Sim. Fara, administriu Graças gordivas. Sim. oppos a suas ordenварças. Sintenário. Quais são as boas azorzinhas? Quais são as boas azores? Quais são as vossas ordens? Ele vai saber que ele tem uma pressão. Quais são as boas azores? Quais são as boas azores? Quais são as boas azores? Sim, as armas! Sim, para impedir! 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 Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.